Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2 temporada 7 Tarefas do Superman A tarefa desse vídeo é o seguinte Passe planando pelos anéis como Clark Kent Então primeiramente você precisa desbloquear o traje do Clark Kent Pra você conseguir fazer essa tarefa de passar planando pelos anéis, beleza? Os anéis você vai encontrar em cima do Bosque Choroso na parte alta aí Assim que você saltar do ônibus você já comece a planar que você vai conseguir visualizar os anéis, beleza? O que você precisa fazer é passar por dentro dos anéis pra concluir a tarefa, certo? Se você perdeu algum anel, que foi o meu caso aí, ó É só voltar na próxima partida e passar e concluir a tarefa Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau